Oi gente, eu sou Irã Silva e eu Luiz Moreira e estamos de volta. O que vai fazer aí hoje? Vamos fazer, vamos mostrar mais ainda da nova coleção do Luiz Moreira de Digital Toque Zero, que são essas que o Luiz Moreira tá mostrando. Essa gaiolinha ficou muito linda, ficou? É essa que você vai usar? Isso, eu vou usar ela. Então, uma aqui. Esses passarinhos azuis, ficou muito fofo também, as cores são fiéis, tá? Os beija-flores, cada um mais lindo que o outro. Por falta de um, tem vários, pessoal. Tem pra todos os gostos. E dá pra usar em qualquer superfície que suporte o calor do ferro, tá? Suportou o calor do ferro, o MDF, o vidro, a parede, o cartonagem, o papel, tudo, dá pra ser aplicado, tá bom? Ele muda um pouquinho. Mas é isso aqui. É facinho, pessoal, de fazer e você pode deixar tudo que você tem aí na sua casa, que não esteja muito agradando. Você quer estampar? Aplica o adesivo. Lembrando que esse adesivo pode, sim, lavar, pode deixar de molho, pode pôr na máquina, pode, tudo muito fácil. Porque ele foi criado e desenvolvido para isso, tá bom? Como a minha camiseta cheia de borboleta também, ó. É da coleção anterior, mas dá pra pôr. E essa daqui é do ano passado? Sim, já foi lavada várias vezes. E mostra, ela estica, pessoal. Ah, ela estica, pessoal, tá? Se vocês colocarem. Vai ter a textura que seu tecido tem. Então, dá pra ser aplicado, dá pra ser lavado e boa, tá bom? Chegou lá na casa de vocês, depois eu quero que vocês deixem aí no comentário se vocês estavam com saudades que ainda quero saber disso, né? Isso. Se gostou da coleção nova, qual foi o preferido? Pássaro ou as borboletas? E onde encontrar, tá? Na descrição do vídeo vai estar escrito o site luizmoreira.com.br Vai estar o nosso WhatsApp. Então, leia aqui em cima, aqui em algum lugar, né? Isso. Leia que vai estar aí todas as inscrições do que a gente está falando aqui. E pra quem vende, lembrando, isso é um produto exclusivo. Então, se você comprou e vai colocar numa feirinha, fique sossegado, porque não tem uma loja aí perto de você que vende. São produtos que só a gente vende mesmo. Então, é só através do nosso contato que você vai conseguir adquirir essas imagens. Perfeito? Perfeito. Então, ó, eu vou usar essa gaiolinha, ele vem assim, ó, vem aqui com a marca Luiz Moreira. O que vocês vão fazer? Tirar aqui, tá? Eu já dividi um aqui, ó, e vou tirar a marquinha Luiz Moreira. Nessa marquinha Luiz Moreira tem o site Luiz Moreira e tem o e-mail Luiz Moreira. Opa! Então tá aqui. Guarda só pro contato. Todos os produtos também vão com passo a passo atrás, tá bom? Isso é a única feis que você vai usar de tesoura. Você vai desmembrar ela aqui, dividir, e vai tirar a etiquetinha. Tirou a etiquetinha, colocou aqui, ó, onde você queira. Eu vou fazer um caminho de mesa, tá? Sabe aquele trilho, caminho? E lembrando, é um tecido, é um oxford. Aquele tecido que o pessoal gosta muito, porque é um valor bem acessível e dá pra ganhar bem em cima dele. ferro já está aquecido na temperatura algodão. Lembrando, se na sua região for a voltagem 220, você vai colocar no 2 ou no 3 e vai graduando a sua caloria, tá? Aqui é 110, eu vou direto no algodão. Perfeito. Perfeito? Coloquei a minha imagem, ferro já está aquecido, vou deslizar em cima de 15 a 20 segundos, estou usando em cima de um tecido sintético, né, Luz? Sim, o oxford é um tecido sintético. Lembrando que essa película que tem aqui, ela suporta o calor do ferro. Ele parece um plástico, mas não se preocupe, ela não vai derreter. Lembra no outro vídeo que eu apliquei borboletas? Vamos continuar com as borboletinhas? Essa aqui é a borboleta da coleção anterior, que é da sua camiseta. Que é a da minha camiseta. Eu fiz duas camisetas com todas as borboletas e com essa aqui azul. Então eu vou tirar a borboleta que eu quero e está aqui, a borboletinha, vou individualizá-las, ó. Eu gosto de usar essas pequenininhas, mas porque eu estou usando uma superfície aqui, ó, tira a etiquetinha da esmoreira. Posso fazer nesse momento aqui, ó, distribuir elas ou espero esfriar e tiro e faço a aplicação em duas vezes, né, Luiz Moreira? Mas como você já determinou que ia ter, eu acho que é mais fácil fazer tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. Lembra que eu tive que proteger a primeira imagem e depois fazer as aplicações. Então aqui eu vou fazer Se você não viu esse vídeo, corre que ele foi o vídeo anterior. Tem essa dica também. Ah, tirei. Quero aplicar de novo? Tem lá como a gente fez isso, tá bom? Aqui eu vou fazer tudo de uma vez, vou ali na minha primeira borboletinha. Na segunda. Menos tinha. Porque aquele é borboletão. Esse aqui é borboletinha. E aqui, ó, nas duas últimas de uma vez, tá? De 15 a 20 segundos. Ah, mas vai passar em cima da imagem anterior? Não tem problema porque ela está protegida ainda que eu não tirei a película, tá? É muito fácil, né, Luiz? Sim. É uma brincadeira de criança, pessoal. É muito, muito fácil. Recortou, colou, passou o ferro, ela vai estar pronta, ó. Tirei a tabuinha de baixo, ela precisa estar frio. Então, aqui é um vidro, então ela vai esfriar com mais facilidade. Você vai colocar a mão e você vai sentir que ele está frio, tá? Vocês vão ver que era um tecido branco, sem muito atrativo e vai ficar muito bonito. As minhas borboletas estiram mais rápido porque ela esfria mais rápido. Essa daqui até saiu sozinha. Olha lá. Vai puxando e ele já vai saindo. Gente, fica uma graça só de vocês aplicarem ela, tá? Passou a mão, você vai sentir que ele está meio plastificado, né, Luiz? Vamos voltar a tabuinha embaixo de novo. Eu quero que essa tinta agora entre na trama do tecido e esteja a textura do tecido. O que a gente vai fazer para isso, Guilherme? Você pode voltar a película dela ou cobrir com papel. Como a minha película ficou pequena, eu vou voltar com o papel em cima de toda a minha imagem e vou trabalhar com o ferro de novo. O que é mais 15 a 20 segundos, tá? Esse papel pode ser aquele onde cozinha mesmo, aquele papel manteiga que tem aí um paninho fino também resolve. Certifique-se que o ferro está pegando em cima do papel e não em cima da imagem sem proteção, tá? Toda vez que vocês lavarem esse tecido, vocês vão passar no avesso da peça, tá bom? E adesivo digital tal que zero porque agora nessa segunda vocês vão passar a mão e vocês não vão sentir que tem um degrauzinho nem nada. Vai fazer parte do tecido como se vocês tivessem pintado isso, tá bom? Ficou bonito, Guilherme. Foi chique, não ficou? Podemos parar por aí ou ainda agregar mais valores dependendo do seu gosto. Ah, não tem uma habilidade com pincel, não tem um tinto em casa? Gente, só até aí já tá bom, tá bom? Você fez aquela manchinha na sua camiseta, quer tampar, fez aquele furinho na blusa que você gosta, quer pôr uma borboletinha, já precisa fazer mais nada, tá bom? Mas eu vou colocar um estêncil aqui, ó, de... de... Mandala. Mandala. Tá difícil hoje, pessoal. Acho que a idade tá chegando. Já chegou. Cinza lunar. Vou tirar o excesso e vou fazer, gente, como se fosse um vitral, nada muito certinho, não, tá? Vou fazer, assim, uma demarcação em algumas partes da minha mandala. Não vou fazer ela total dela, tá? Por isso eu tô com a mão leve, eu tô com pouca tinta no pincel e vou fazer uma marca d'água lá atrás da minha gaiolinha. Só pra encher um pouco mais o espaço. É. Como a gente fala, enchimento de linguiça. Mas que dá todo charme na peça que vocês estão fazendo, né? É o seu toque, né? Tipo assim, ah, é fácil de fazer, mas eu quero dar o meu toque. Então, é esse momento que você vai dar o seu toque, tá? Você vai dar aquela pincelada. Vou voltar, tá, gente? Que eu não gostei aqui, mas voltar é bem complicado, porque senão se vocês não acertarem acertar bem onde que tá. Então, tenta fazer tudo de uma vez. Ficou um charme, não ficou, Luiz Moreira? Depois eu vou fazer o outro lado pra vocês verem e aí vocês vão ver a peça pronta inteira, tá? Mas até agora, olha só que lindo que ficou o nosso jogo, nosso caminho de mesa, tá? Espero que vocês tenham gostado e se gostou, curte nossas redes sociais. E segue a gente, pessoal, até a próxima.